Assim Olha, é o seguinte Vou definir o papéis O narrador da novela O narrador da novela É a voz O narrador da novela é o de voz mais clara Mais límpida Ele tem que dar Ele era o cara escolhido Porque normalmente era um homem Era o cara escolhido Porque ele sabia ler muito bem Ele não tinha problema Ele lia isso de uma forma Que ele não errava uma palavra Tinha até competições entre eles Eu até contei uma história Na última aula que o Sinclair Lopes Um dos grandes narradores de rádio novela Ele se propôs a fazer um capítulo inteiro Lendo de cabeça pra baixo E ele se dispôs a fazer isso E não ia errar uma palavra E realmente não errou uma palavra Então tinha isso O narrador tinha a voz mais clara Mais límpida E ele sabia ler muito Rapidamente Tudo que estava escrito aqui Tá bom Próximo personagem É a Marianita Marianita é a típica criança Criança é Marianita é a criança Deixa eu ser o padre Oi? Deixa eu ser o padre Você quer ser o padre? Tá bom A Marianita então A interpretação tem que buscar a criança Não importa se a pessoa é adulta Na rádio novela Ela tem que fazer a voz da criança Tá? Então ela tem que buscar essa criança Essa criança é inocente Essa criança tá numa situação Você não tem que ter dúvida De que ela é uma criança pura O padre é um dos personagens Que a gente considera um dos mais Feitos por atores mais velhos E você também não tem que ter dúvida De que ele é um padre De que ele é bom De que ele é bondoso Ele é um representante da igreja E a tua voz tem que traduzir isso também E por último A Guilmar Que é a vilã da novela A vilã também A mesma coisa Não se tem dúvidas De que ela é a vilã Tá bom? Li, você fica aqui nesse microfone Ficam vocês duas aqui Fica o padre lá Fala pra caramba Fica você aqui no meio Saiu essa camisa Saiu? Fica lá naquele Mas a Elissa, você saiu também? Ela saiu, pode Vamos lá A gente vai criar um recurso de som A gente vai ter uma sequência A primeira 100 músicas Só pra gente ver a importância da música entrar depois Você lembra daquela coisinha que a gente fez pro padre De se distanciar? Mas onde que é isso aqui? É, aqui eu estou chegando Estou descendo Depois do que está acontecendo já é próximo Ah, estou descendo aqui Estou descendo e aí a próxima Ah tá, mas o que está acontecendo é longe ainda Ele morreu, eu mudei Mudei, mudei Eu estou descendo é mais próximo Isso, eu estou descendo e ele está longe Depois do que está acontecendo já chegou perto Tá bom? Eu sei que entender Pode, pode falar mais próximo Então a gente vai fazer uma primeira leitura Vocês podem interpretar, tá? Como eu falei, os primeiros textos de teatro eram livros no Brasil sem interpretação Mas depois quando chegar a rádio novela Isso já é interpretado já como era feito no teatro Tá bom? Vamos fazer uma primeira leitura Podem fazer do jeito de vocês Interpretando Pra mim Junto aqui Nós somos repetitivos Eu vou mexer Tá bom?